Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal E pessoal, estamos hoje aqui no PKXD pra fazer um bug bem legal e tentar subir ali naquela torre, é isso mesmo Porque tem coisas ali que a gente precisa descobrir e tem o que? Aparece uma pessoa, acho que é um robozinho que tá lá em cima pessoal É isso mesmo, essa torre a gente só vai conseguir subir nela de verdade mesmo quando a gente cumprir todos os desafios Porque aí ela vai emendando, ela vai subindo cada vez que a gente desbloqueia Por exemplo, aqui tá subindo, tá subindo, essa primeira parte ela já tinha, já tinha aqui no PKXD Como a gente desbloqueou uma nova ilha, desbloqueou mais uma entrada, mais um lugar pra subir E aqui ela acaba, então a gente precisa desbloquear mais ainda pra poder subir mais ainda Mas eu vou ensinar pra vocês hoje como, como enxergar lá em cima, é isso mesmo Você vai conseguir enxergar tudo lá em cima pessoal, é isso mesmo, vai ser muito, muito top mesmo Então já vai deixando aí o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito E também ative o sininho aí pra receber todos os vídeos e todas as novidades, beleza? Então bora que bora pessoal Ó, se você não tem uma casa, se você não tem uma casa da toca do coelho Você tem que achar algum amigo que tenha casa toca do coelho Que é muito legal mesmo, muito legal mesmo Mas eu vou fazer um desafio com vocês, é o desafio do like É isso mesmo, desafio do like Quero ver se vocês são muito rápido mesmo e ver quem não deixou o like ainda Se consegue deixar o like antes que eu suba na nova ilha, bora Porque agora também você pode subir na nova ilha sem ser com o portal, né? Dá pra fazer com o portal e também dá pra fazer sem o portal Pessoal, você vai pulando aqui ó, das ilhas das casas até a nova ilha ali ó, do PK-XD Que é muito top mesmo Bora, bora, bora 1, 2, 3 e cheguei! Deixaram bastante like nesse vídeo? Deixem bastante like pessoal Porque ó, eu preciso também pegar os brigadeiros pra conseguir uma figurinha bem legal A caça aos alvos vai começar daqui a pouco pessoal Ó, então bora Se já deixaram bastante like, vamos lá fazer o bug Porque o bug vai ser bem legal Hoje a gente vai fazer o bug Que a gente vai ficar com os pés de coelho É isso mesmo, mano Aquele patins lá que você dá os pulãos de coelho Igual aqui a caça dos ovos Quando você começa a caça aos ovos Você ganha o patins pra você pular bastante E a gente vai ficar com esses patins para sempre É isso mesmo Fora da caça aos ovos Você também vai poder ficar aí com o patins É isso mesmo Então bora lá Que eu vou ensinar vocês agora pessoal Agora, agora, agora Primeiro eu vou precisar sair daqui Deixa eu sair daqui Eita, vou cair lá mesmo Vou cair lá fora porque eu venho pro centro Pega o bolo Que eu também preciso pegar bastante bolo Pra conseguir uma figurinha bem bacana Uma figurinha bem legal Agora bora lá pra minha casa Que eu preciso colocar a casa Toca do coelho É isso mesmo Vamos colocar aqui a casa toca do coelho Cadê? Aqui Boa Coloquei a casa toca do coelho Beleza Agora a gente vem aqui Na parte de trás Que é a parte onde fica os sapatinhos de Pular bem alto Né? Esses daqui ó Esses daqui que você pula muito alto Muito alto mesmo E a gente vai fazer um bug Bem legal Pra gente ficar com esses patins Mesmo fora da ilha E mesmo fora da casa Porque quando você sai da casa O patins Sai né? O patins sai Então é isso aí A gente precisa bugar O patins Vamos editar a casa Editar a casa Vamos pegar um puff Uma poltrona né? Vamos pegar aqui uma poltrona Deixa eu pegar uma poltrona Bem legal Por exemplo Essa aqui do gamer Vamos colocá-la Vamos ver Pegar aqui Tem que colocar em cima dela Em cima dela Isso mesmo Coloque aqui em cima Boa Agora a gente sai Quando a gente clicar para sentar A gente fica aqui do lado Fica aqui do lado E clica para sentar Olha lá pessoal Eu tô com um sapato Com a mola E o outro sapato Sem a mola Muito legal Tá bugado Aparece até o meu pé Aparece o meu pé Fora do sapato Olha que da hora Muito legal mesmo Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai sair Vamos devagarzinho Olha lá meu sapato Como ele tá todo bugado Deixa eu escrever para a menina Aqui Bugado Bugado Tô bugado Bugado E aí você sai Você vai para fora da casa Quando você estiver fora da casa Você também vai estar bugado ainda Tá vendo Você vai estar bugado E não vai estar pulando Vai estar andando normalmente Agora você vai precisar Ir lá para o centro Vai para o centro Chegando aqui no centro Pessoal Você vai fazer o seguinte Vai na pista de patins Pula na pista de patins Ó Eu tô com os patins agora Certo Mas quando eu sair Tcharam Estou com os meus sapatos de pulo É isso mesmo Olha só E agora você vai conseguir pegar Muito mais fácil aí Os seus Os seus Os bolinhos aqui ó Você vai pegar Vai poder ir muito rápido E pegar o bolo Vai poder ir muito rápido Também pegar o brigadeiro E também vai poder ir muito rápido E ver o que tem Em cima da torre É isso mesmo Vamos agora lá Para a torre Para a gente ver O que que tem de bom lá Mas antes Vou pegar o meu bolinho aqui E também vou pegar um power up Para a gente pular muito alto Muito alto mesmo Bora, bora, bora Deixa eu pegar o power up Vou deixar guardado na minha mochilinha E vou lá para a frente da torre É isso mesmo Vou para a frente da torre Porque agora Eu vou tentar pular Pular muito alto Para poder subir lá na torre É isso mesmo Bora, bora, bora Deixa eu pular aqui Boa Subimos a primeira Agora eu vou pular bem alto aqui E vou tentar subir direto para a outra Ó, consegui Agora É o seguinte Vou ficar aqui na pontinha Vou pegar o meu power up Boa Tenho power up aqui Vou tomar o meu power up E vou deixar o celular aqui Para ver se tentar tirar uma foto Ah Ele não deixa, né Tem que ficar assim, ó Boa Mas eu posso carregar E aí quando eu estiver lá no ar Eu vou tirar uma foto Pera aí Opa Eita, nós Quase, pessoal Pera aí que eu tive que fechar a caça dos Caça aos ovos Por isso que não deu Mas, ó Como eu estou pulando muito alto Com o power up E já que eu estou aqui na pontinha Eu vou tentar abrir o celular aqui Para mim tirar uma foto Mas antes deixa eu fazer assim Boa Aqui Vou carregar tudinho Carregar tudinho Tudinho, tudinho, tudinho Pulei E agora é a hora da foto Olha só, pessoal Olha a caixa secreta Encontramos a caixa secreta Em cima da torre do PKXD, pessoal E tem um robôzinho ali Com um chapéuzinho de aniversário Tem um nomezinho escrito aqui, ó PKXD E está muito incrível mesmo Eu estou louco para subir nessa torre E pegar aquela caixa secreta Essa caixa secreta É a caixa secreta Das mais secretas, né, pessoal? E eu estou louco Para consegui-la É isso mesmo É isso mesmo Deixa eu até tirar uma fotinha aqui Deixa eu compartilhar aqui no meu feed Boa, pessoal É isso aí Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Bastante desse bug Vou falar a palavra secreta agora Para quem ficou até o final Vai ser sapato É isso mesmo A palavra secreta é sapato Então comente sapato Que eu vou dar um coraçãozinho Um like E também deixar um emoji bem legal aí Qual será o emoji que você vai ganhar Dessa vez aí Quando você comentar, hein? Então não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Eu estou indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho Obrigado.